A canalização do trecho final da Rua João de Santa Bárbara no bairro Quinta da Boa Vista, apresentada aqui no NT Sul, por solicitação dos moradores, há cerca de 40 dias, está se tornando uma novela que esta semana contou com mais um capítulo. Depois de se cotizarem financeiramente, os moradores conseguiram os tubos necessários para que o espaço em frente às residências possa ser chamado e usado como rua, só que há cerca de três anos não conseguem o serviço junto à prefeitura. Após longo período de silêncio, o secretário de obras, Kleber Cardoso, se posicionou sobre o caso via WhatsApp. Ele diz que já tratou com os moradores sobre o assunto e que não se pode mexer em sanga sem a existência de uma autorização ambiental, que alguém agiu de má fé com os moradores, criando a expectativa de canalizar a sanga. Segundo o secretário, os órgãos ambientais não liberam com facilidade e, portanto, ele não pode fazer nada sem autorização. Que os moradores já sabem disso e que foram enganados. Tudo isso começou em 2015, quando o hoje vereador Paulão Trevisan era secretário de obras do município. Ele que, junto à comunidade daquela localidade, sugeriu e estimulou para que eles fizessem o mutirão e comprassem os canos. Os canos foram comprados e até agora a obra não saiu. Vereador, o que o senhor pretende a partir de agora? O senhor que viu a nossa reportagem resolveu entrar na história ou retornar a essa história? Fomos em busca para ver o que realmente estava acontecendo. Os canos estão lá desde 2016, que aí eu já não era mais secretário, porque eu tive que licenciar para concorrer a vereador. Não foi colocado nos tubos. Agora estavam dizendo que a área era verde, a área não sei o que, a área não sei o que. Fomos atrás da Secretaria do Meio Ambiente e, sexta-feira, veio o proprietário junto com nós. Fomos ao prefeito, colocamos o prefeito a par do assunto. O prefeito, na mesma hora, ligou para a Secretaria de Obras, falou com a pessoa da engenharia. Hoje, nós fomos lá novamente com os moradores e já foi feito o projetinho. O prefeito já assinou, foi mandado para o meio ambiente. No momento que o meio ambiente liberar da licença ambiental, o prefeito vai mandar executar a obra, colocar os 26 ou 27 canos de metro, que na época a prefeitura não tinha. Aqui não tem problema nenhum. É uma ligação da rua João Santa Bárbara, que vai ligar na pinta da mota ali em cima. Não tem problema nenhum, não vai dar danos ambientais para ninguém e vai resolver o problema daqueles moradores. A obra é viável, tanto é que para baixo toda ela é canalizada. Só não foi canalizada ali porque não tinha tubos, mas ali tem casas, as pessoas pagam imposto, pagam IPTU. É tudo tranquilo, não tem problema nenhum. Então não é motivo nenhum de não pegar e não colocar tubulação. Você vai acompanhar até o final da sua história, então? Até a hora que terminar a obra, com certeza. Agora tem que sair? A obra sai.